Muito obrigada por estar hoje, compartilhando conosco um pouquinho dos conhecimentos de vocês. Começou a gravar agora. Bom, hoje se encerra mais uma etapa, né? Nossa oitava aula, e nessa oitava aula, ela também, ela vai ser, para nós, muito significativa, porque nós poderemos falar um pouquinho de algumas trajetórias, alguns discursos de mulheres em contexto, tanto na África, como também afro-brasileira. Isso é muito interessante, porque na medida que a gente foi fazendo as falas e foram sendo apresentados a África para vocês, era muito de uma forma geral, ou às vezes, quando aparecia algum personagem, geralmente ele era masculino. Então, nessa noite, nós vamos poder, então, trazer alguns personagens, algumas mulheres, para que a gente possa, ao menos, começar a desenvolver alguma conversa, algum diálogo a esse respeito. Então, meus agradecimentos a todos. Vou passar a palavra para o professor Matheus. Tem algum comentário, Matheus? Eu ia fazer um comentário, mas eu achei que ia ser meio machista. Ah, mas eu vou fazer. Estão todas belas, lindas, maravilhosas. Espero que seja... Hoje já parece que elas se produziram, né? Mas espero que seja tudo bem aí. E agradecer a presença das duas, né? Que também são alunas do nosso mestrado, a Jéssica e a Herberlin. Que fiquem bem à vontade, né? Nessa noite de hoje. Me desculpe pelo elogio, mas estão muito bem produzidas. Atividade online. Mas se sintam bem à vontade. Obrigada. Vou agradecer em nome das meninas e aqui pelo elogio do Matheus. Então, já são sete e seis. E aí, eu também gostaria também de já dar alguns avisos, né? Eu vou passar ainda esse fim de semana fazendo a sistematização das listas de presença. Então, gostaria também de a gente pedir um pouco de paciência nesse sentido. Vou estar também conferindo. Nós vamos também estar conversando com a equipe para ver como que a gente vai fazer a parte da finalização burocrática, né? Porque nós precisamos também fechar relatório, prestar contas. Essa atividade também referente à Pró-Reitoria de Extensão em Cultura. Que é por onde também sai a certificação de vocês. E a nossa certificação também. Então, tudo vai ser sempre divulgado para vocês. À medida que as coisas forem finalizando, vocês serão avisados. Então, fiquem bem tranquilos referente a isso. Qualquer dúvida, qualquer preocupação referente à questão de certificado. Se sintam intimidados, pode entrar em contato comigo. Porque eu vou estar sempre respondendo vocês na medida do possível. Então, fiquem bem à vontade para falar comigo sempre que precisarem. Bom, eu vou fazer uma rápida apresentação. Mas eu gostaria também, assim como eu tenho feito, de pedir para as meninas para estarem depois complementando um pouquinho sobre os seus estudos. Em relação à lista de presença, ela vai ser passada pelo Tiago no final das nossas falas. A gente se programou para não fazer uma fala muito extensa. Mas também, depois a gente vai deixar um tempo para poder conversar com vocês. Eu acredito que isso vai ser também muito produtivo. Porque, como são temas que se interligam, mas com abordagens diferenciadas, eu acredito que vocês vão ter alguma pergunta, algum comentário a esse respeito. Então, vocês vão ter um tempo para poder tirar essas dúvidas também com uma das convidadas, ou comigo mesmo, se for o caso. Então, sem mais delongas, eu vou fazer a apresentação da professora Jéssica. Ela vai fazer a primeira parte da fala. Na sequência, será a professora Webley, que vai estar fazendo o uso da fala. E, por último, eu vou estar trazendo os meus pontos literários para poder estar conversando com vocês. Bom, a professora Jéssica, ela é graduada em História pela Unemate. Ela possui especialização também. E ela, atualmente, é mestranda do Programa Profissional em Ensino de História, o Profistória, do qual eu também faço parte, do qual também a Webley faz parte, do qual também os professores presentes também são professores do programa. Bom, nós temos a mesma trajetória, porque todas nós, nós três, somos frutos da Unemate, nós somos frutos do Departamento de História da Unemate, nos formamos lá na Unemate, e estamos fazendo o mestrado na Unemate novamente. Então, isso também é uma alegria imensa para todas nós, fazer parte dessa instituição, que é fruto desse estado natural daqui mesmo, que é a prata da casa. Então, Jéssica, você está com a palavra, e se você quiser também falar um pouquinho mais sobre os seus estudos, que te levou a estudar também a sua temática, fique à vontade para fazer o uso da fala agora. Muito obrigada, Gilmara. Boa noite a todos. Quero agradecer ao professor Matheus, professora Fernanda, todos que estão aqui participando desse importante evento, desse importante curso, que nos faz refletir de quanto avançamos em questão do conhecimento das relações étnico-raciais, né? Quanto nós avançamos nessa perspectiva, onde a base está buscando a cada dia mais esse conhecimento. Porque nós temos bastante professores da educação básica, né? Bastante professores que teve essa emergência, essa necessidade de buscar mais conhecimento nessa temática. Então, eu comecei a estudar História da África desde a minha graduação pela Unemate, foi especificamente sobre os livros didáticos, né? Que é um dos materiais. Às vezes, em algumas escolas, são o único recurso didático entre o professor e o aluno. E foi uma parte onde eu problematizei esses livros, né? Eu trabalhei na forma... É como que o negro era retratado, como que é, na verdade, retratado no livro didático, a partir da inserção da Lei 10.669, de 2003, que obriga o estudo da cultura africana e afro-brasileira no currículo, né? E como que foi essa inserção nos materiais didáticos? Então, eu fiz essa abordagem, na minha especialização também trabalhei sobre o ensino de história específico, relacionando com a cultura afro-brasileira, e no mestrado, pesquiso sobre religiosidade afro-brasileira, na especificidade do candomblé. Essa necessidade dessa pesquisa nasceu principalmente numa problemática dentro da sala de aula, na onde que eu não tive o arcabonço de conhecimento para estar conversando com os alunos sobre essa religião, sobre as suas origens. Então, foi na onde que eu tive a necessidade de buscar, né? E veio também, quando eu passei no mestrado, a oportunidade de estar aprofundando ainda mais o conhecimento referente a essas religiões. Então, assim, eu vou começar compartilhando o meu slide aqui para a gente começar a nossa conversa, né? A nossa proposta. Qualquer coisa, vocês podem estar deixando perguntas no chat ou contribuições, ou pode estar também me interrompendo, não tem problema. Isso aqui é um diálogo, né? Que a gente vai estabelecer de conhecimento para conhecimento. Deixa eu só abrir aqui. Caso isso não estiver passando o slide, vocês podem estar também me interrompendo. Então, sou mestranda do Profissório, 2021, da Universidade do Estado de Mato Grosso, em 2020, 2021. Deixa eu só colocar no modo apresentação. Então, o trabalho sobre a religiosidade, as religiões de uma coisa afro-brasileira, trago aqui de início, principalmente, algumas leis que também estão trabalhando na minha dissertação, no meu produto. Algumas leis que têm que ser de conhecimento de todos. Tanto também a questão da Lei 10.639, que representou mais que um marco jurídico normativo. Sobretudo, a lei que tornou visível a estratégia de invisibilidade do preconceito, da discriminação, da intolerância religiosa que a gente vê no nosso cotidiano, nós vemos na nossa sociedade, no nosso país, e representou uma estratégia, a lei, ela representou uma estratégia, um instrumento político, superação da democracia racial, que é um dos piores aspectos do conceito que está sendo trabalhado hoje em dia, principalmente, para que a gente consiga superar isso, os movimentos consigam superar, esse é um dos maiores, vamos ver, esse problema, principalmente para a educação. Esse conceito, e cada dia mais a gente vê a questão do negacionismo da sociedade, que também faz com que discursos sejam persuadidos e cheguem alunos que já chegam com preconceitos estabelecidos dentro da sala de aula, isso não é fácil. Em outro dia do evento, eu vi que muitos colocaram, né, já é difícil trabalhar a cultura afro-brasileira em sala de aula, imagina a religião. Os preconceitos que já chegam com os alunos estabelecidos, é muito difícil de superar. E realmente, e é uma emergência, é uma necessidade que tem esse conhecimento, tem esse discurso no ambiente escolar, né, que a voz desse povo que foi tão marginalizado ecoe nesses ambientes, fazendo com que tenha essa superação desse racismo religioso, desse preconceito religioso, dessa intolerância religiosa, dessa não aceitação da cultura do outro, né. Então, igual eu ia falando, eu trouxe aqui o projeto de lei 189, de 2005, que no artigo 1º fala, fica o poder público autorizado a destinar e também tem a lei 9.499, 2007, e fala da discriminação motivada pela religião que é considerada crime no Brasil. Púrico, multa e até prisão de um a três anos por causa do que pedir e atrapalhar as cerimônias religiosas. Infelizmente, mesmo com as leis e as legislações, ainda fica difícil, parece que não há inibição pra quem pratica o ódio contra o outro, né. A gente vê terreiros aí sendo destruídos, e muitas dessas pessoas praticantes, hoje elas têm medo de se aparecerem pra sociedade. Muitos terreiros registram mais os seus centros religiosos por causa do medo mesmo de serem persuadidos, de serem corrompidos, de serem violentados, não só fisicamente, moralmente, destruindo o seu patrimônio religioso, que ali ele pertence, que pertence à sua cultura. Então, assim, é muito difícil, é muito complicado, né, esse preconceito na sociedade. Então, eu trouxe aqui também uma questão que eu trabalho bem boa parte da minha dissertação, que é o conceito de intolerância religiosa, né, o que significa expressão intolerância religiosa, que esse conjunto de discurso de ódio e práticas ofensivas contra seguidores que têm determinado segmento religioso, ou aos elementos, deuses e entidades. Há casos que têm violência, com impercebições, o preconceito por conta da religião vai de encontro, a liberdade e a dignidade, já que cerceia o direito do cidadão de se expressar seus credos, ou seja, você aflige o direito do próximo, você está surrupiando o direito do outro ser liberto no que ele escolheu para pregar ou para seguir em questão de ritual, de rituais, né, e as religiões de matriz africana foram incorporadas na cultura brasileira desde há muito tempo, quando os primeiros escravizados embarcaram no país e encontraram em sua religiosidade uma forma de preservar suas tradições, idiomas, conhecimentos, valores trazidos da África. De que forma isso ocorreu? Eles viram na religião principalmente um ponto de união, já que veio várias culturas do continente africano. Então, a religião, esses rituais que são cultuados, que cultuam os seus ancestrais foi um ponto de união para eles se tornarem mais fortes, de se tornarem mais resistentes a todas aquelas seções de violência que foi o período de escravocrata, né? Assim como tudo que fazia parte do último exército, tais religiões, apesar de sua influência e importância na construção da cultura nacional, também foram perseguidas e em determinados momentos os históricos eram até proibidos. Ou seja, muitos terreiros foram fechados, muitos terreiros foram oprimidos, principalmente porque o catolicismo foi muito forte no período da escravidão e eles regiam algumas regras, né? Atualmente, os ataques mais expressivos às religiões de matriz africana vêm das chamadas religiões e eu pergunto tem que encostar, desculpa, eu travou um pouquinho. E, comumente, as rotulam de culto aos demônios, crendices e feitiçarias, colocando essas religiões como algo negativo, algo que irá ... ... ... ... A necessidade que os europeus tinham de se tornarem o povo dominante no planeta proporcionou a criação de uma ideologia de inferiorização dos outros povos. Ou seja, tudo que não era... O europeu era considerado como uma barbárie e era desconsiderado, né? Essa questão de considerar uma civilização ideal, né? Forjando aí ou menoprezando o outro só por ser diferente foi uma das ideologias utilizadas principalmente no contexto do eurocentrismo. A ciência ocidental exaustivamente tentou provar a inferioridade biológica por extensão cultural dos não povos brancos. Nesse sentido, foi proporcionada a dominação política e econômica de povos da Ásia, da Oceania, das Américas e da África. A escravidão de africanos se deu por um processo legitimado por essa ideologia e buscado inferiorizar o negro, como diz em manga, ontológica, epistemológica e teologicamente. Assim, os saberes práticas tradicionais dos povos africanos sofreram o epistemicídio, né? Essa questão do epistemicídio, a individualização, deixar invisível e ocultar as contribuições culturais e sociais não assimiladas pelo saber ocidental, ou seja, excluir tudo que não pertencia ao europeu. É considerar o povo sem história, não deixar que a voz deles ecoasse e mostrasse como que era a estrutura deles antes deles serem tragos e depois eles conseguirem se adaptar em outros territórios, no caso aqui no Brasil. Se eu estiver falando um pouco rápido, vocês podem falar, que às vezes eu falo rápido. Então, assim, eu trabalho também a questão do termo afroteofobia. O que é esse termo afroteofobia? Ele se refere à cultura de medo das tradições de matriz africana. Por que medo? Por que medo? Por que as pessoas têm medo dessa cultura? Têm medo das tradições? Têm medo desses rituais? Porque desde pequeno, toda a sociedade foi considerada que quando a gente vê um terreiro de candomblé, o que a gente tem que fazer para cá onde? Porque ali está fazendo práticas o quê? De feitiçaria? Ou está cultuando alguma coisa relacionada aos demônios? Né? Então, infelizmente, isso é uma coisa impregnada estruturalmente, institucionalmente, na sociedade brasileira. Esse medo. E como que a gente faz para desvencilhar esse medo? Vencer esse medo? É o conhecimento. Há uma necessidade de trabalhar essas religiões, trabalhar os orixás em sala de aula, levar essas divindades brasileiras, né? Essa cultura brasileira para vir em sala de aula. Porque isso aqui, pessoal, nada mais é do que fora do Brasil. O candomblé faz parte do estado do Brasil, o urbano faz parte do estado do Brasil, faz parte dessa sociedade que foi se evoluindo e se construindo culturalmente com as suas várias características. Então, assim, tornando as discriminatórias preconceituosas intolerantes, tá? Todo e qualquer símbolo, signo, rito e valor de matriz civilizatória africana. Toda essa ignorância com relação a essas culturas gera um ambiente propício para a intolerância, proporcionando o sofrimento aos praticantes e todos aqueles que fazem parte da população negra, que tem o seu direito de pertencer à identidade racial, muitas vezes negada em função do racismo. Hoje em dia, a gente vê muito no discurso, principalmente de pessoas que estão ligadas à educação, a questão da empatia. Mas quando ele fala que o outro, a cultura do outro é uma cultura errada ou que não deve ser considerada como cultura, o que ele está fazendo? Ele está fazendo, ele está sendo empático, né? A gente vê muita controvérsia, né? Então, isso faz parte da ignorância também da população. E a gente tem que levar em conta que essas contribuições culturais, desde que a nossa população chegasse, essa diversidade que nós temos hoje na nossa sociedade, né? A religião está entre os aspectos culturais que faltaram modificações e adaptações que se mantiveram na cultura negra africana. Quando os primeiros negros africanos foram trazidos forçadamente para o Brasil, ainda na primeira metade de 2016, trouxeram da terra de onde os tiraram um enorme patrimônio cultural, costumes, valores, idiomas, dialetos, conhecimentos e crenças. Aqui foram obrigados a adaptar sua cultura a dos invasores europeus que os raptaram, tiveram que aprender o idioma da colônia e foram proibidos de praticar sua religião, principalmente a religião, né? Já que o catolicismo estava buscando, aí, estava em busca de novos fiéis, eles não iam permitir que entrassem outras religiões que não fossem ao cristianismo, né? Então, assim, apesar das proibições, eles continuaram praticando culturais religiosos de forma secreta. E nem mesmo um processo tão sofrido quanto a escravidão fez com que a cultura negra africana pagasse totalmente. Alforam reconfigurando seus aspectos culturais, ora por influência europeu, ora para poder manter aspectos da cultura salva das proibições dos escravizados. Esse processo deu origem ao que hoje são chamadas religiões de matriz africana, que tem nas religiões tradicionais africanas suas bases teológicas. O candomblé representa o espaço onde a cultura dos escravizados que vieram para o Brasil está guardada, está sendo preservada e transmitida. A candomblé é uma religião afro-brasileira derivada de cultos tradicionais africanos, na qual há um ser supremo e culto dirigido a forças da natureza personificadas na forma de ancestrais divinizados, orixás, boduns ou inquices, dependendo da nação da organização da organização das nações proteção do reconhecimento do patrimônio cultural e material. Por que cultural e material? Porque, principalmente, algumas das religiões matriz afro-brasileira não têm as transições de transmitir sua religiosidade através da oralidade, diferindo de outras religiões, de tradições escritas, nas quais constituem da escritura religiosa e fortemente baseada em livros sagrados. E é importante a gente sempre refaltar que não é porque, de fato, de uma religião ser tradicionalmente oral, não quer dizer que ela não haja livro escrito, não quer dizer isso. ela tem sim, mas que não existe a obrigatoriedade de se seguir com o que está no livro sagrado para que essas tradições, essa cultura seja passada. Eu acho que aqui no próximo slide, a história do Candomblé se mistura com a do catolicismo. Proibidos de continuar com sua religião, os escravos usavam as imagens do trânsito católico para escapar da censura em foto pela igreja. Isso explica o sincretismo encontrado no Candomblé no Brasil, algo que não se verifica na África. O que é esse sincretismo? É a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, seja de caráter filosófico, cultural, ou... que nem que eles se alteram, o Candomblé no Brasil não é a mesma coisa que o Candomblé na África, no caso. Eles têm uma adaptabilidade e uma redenção nas suas formas dos seus titulares. Nessa parte ali eu falei? Então, falar de Candomblé é falar de resistência dos povos africanos que foram escravizados. Eu não consigo ver o chat. Alguém mandou alguma coisa? Está travando? Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Acho que é a conexão. Melhorou um pouco ou ainda está travando? Melhorou, Jéssica. Então, está bom. Obrigada. Então, assim, falar de Candomblé é falar de resistência dos povos africanos que foram escravizados para uma sociedade diferente e violenta. Onde buscaram se adaptar em novas terras? Também tiveram que adaptar sua cultura, suas religiões? E como forma de resistência e esperteza e comunhão entre esses povos que vieram de diversas partes do continente africano formaram uma das principais religiões da sociedade brasileira. O Candomblé que tinha como base religiosa a associação dos santos católicos a seus orixás. Essa forma também de associação do santo com os orixás era como se eles tivessem uma forma de resistência porque eles não podiam cultuar suas religiões mas então eles usavam a figura das imagens católicas mas por trás eles estavam cultuando suas orixás. Por mais que muitos registrem suas práticas religiosas através da escrita a maior parte das tradições do Candomblé permanecem na palavra falada de indivíduo para indivíduo é passado. Então o conhecimento ele fica baseado principalmente dessas religiões matriz afro-brasileiras na questão da oralidade. Uma das principais características por isso que faz parte da cultura imaterial brasileira. E dentro do fiel e dentro desse contexto da oralidade o fiel é o principal responsável pelo conhecimento é manter essas tradições através dos mitos que são contados da prática de rituais e todo o tempo a transmissão do saber oral. Então é sempre transmitido de um fiel para o outro e também tem que ter um determinado tempo na experiência dentro do processo de iniciação do Candomblé para que ele tenha também acertado esse conhecimento para seu passado. E em cada região foi obtendo nomes diferentes considerados em todas as religiões dos orixás. Seja o Candomblé na Bahia o Batuque no Rio Grande do Sul o Xangô e o Pernambuque entre outros lugares que essa religião se desenvolveu de acordo com o processo cultural da região mas que tem como base o culto aos orixás uma religião formada a partir da relação dos diferentes povos culturais convivendo sobre o território brasileiro formando-se uma das religiões afro-brasileiras ou brasileiras que se formou no Brasil. Então cada local que eles foram levando essa cultura ou foi se expandindo ela foi se adaptando mesmo que tenha um nome diferente elas são religiões de cultos aos orixás. Então desde então essas religiões têm sido transmitidas geração em geração através da oralidade. essa questão do fiel se tornar-se responsável por se passar repassar e conhecer os rituais religiosos o conhecimento é compartilhar de pessoa para pessoa buscando sempre a preservação do coletivo. Todo ritual de iniciação do terreiro de Candomblé passa pelo ritual de fala transmitido principalmente pela mãe de santo ou pai de santo ou os ensinamentos religiosos do Candomblé. Não se tem um livro sagrado como um ensinamento eles são compartilhados através da oralidade em seu sítio. portanto a oralidade é uma forma de transmitir essa tradição inclusive essa tradição da oralidade foi um dos vamos dizer assim não motivos mas eu vou usar a palavra motivos que agora eu não vou lembrar de outro mas foi um dos motivos que levou principalmente muitos não considerar a cultura afro-brasileira como cultura ou colocar mais preconceitos ainda já que não é escrito que é uma coisa de oracêntrica não é cultural mas é uma cultura tem muito preconceito principalmente sobre a tradição da oralidade muito preconceito ainda mesmo então assim de afirmação e valorização do contínuo processa uma identidade religiosa e muitas culturas africanas e afro-brasileiras tem como costume a valorização da palavra com a oralidade por exemplo que faz presente na cultura a palavra no contexto religioso ganha poder ao ser pronunciada passando neste momento a cirúrgica ela é carregada pela voz conduz o axé a força vital então a partir dessa oralidade se conduz toda essa forma religiosa do ser das culturas afro-brasileiras das religiões de matriz afro-brasileira essa eu já falei então assim a religião de matriz africana no Brasil em relação às demais religiões é onde as mulheres tem um papel de destaque e isso vem lá do período pós-escradão as mulheres acabaram sendo alforreadas antes dos homens e como elas já traziam conhecimento em vínculo com a religião as primeiras casas que surgiram no Brasil foram conduzidas por mulheres e ainda hoje a maioria das casas de religião são conduzidas por mulheres a religião de matriz africana ela tem essas características principalmente a participação da mulher ela é sempre vista como o centro do conhecimento para se passar toda a a partir da tradição oral todo o conhecimento todos os ritos todas ali essa parte religiosa por exemplo do candomblé tem homens também só que é bem diferente de outras religiões que fica bem preso na visão na perspectiva do homem o homem que conduz a religião na religião de matriz africana não e por isso que a mulher se sente muito acolhida e quando a gente se tem essa divulgação dessa religião sempre tem muitas mulheres participando cada vez mais eu participei de um evento uma vez em Cáceres aí não tem pessoas de vários lugares lá em Cáceres e que que eram todas as mulheres todas as mulheres lá do terreiro lá do candomblé eram essas responsáveis elas fizeram uma apresentação lá naquele acho que é centro cultural né o Eberle que tem ali perto do São Luís eu não lembro foi com o Clementino ainda que a gente foi que fez toda aquele toda a parte de de rituais tudo todas eram mulheres que só tinha dois homens que ficavam responsáveis pelo batuco se eu não me engano então é uma representatividade muito grande é uma participação muito grande das mulheres dentro dos terreiros hoje elas são vistas como centro de levar essa cultura à expansão a posição de liderança das mulheres dentro dos terreiros pode ser elencada como um dos fatores que tem sempre dessas casas lugares onde muitas mulheres buscam acolhimento físico e espiritual aí eu trouxe aqui uma palavra da Sandrelli praticante de batuco há 47 anos atualmente eu tenho percebido uma procura maior para mulheres na nossa casa à medida que a gente começa a sair para fora do terreiro e nos colocamos nesse mundo social fora do terreiro e começamos a falar sobre como ele funciona parece que tem esse respeito das mulheres eu não trabalho na apresentação referente a mulher eu trinto aqui especificamente para o evento para falar um pouco também já que a gente queria mostrar também a participação da mulher dentro da cultura afro-brasileira com a presença das mulheres na religião é marcante elas participam de tudo desde orixás que são mulheres com características masculinas pela sociedade patriarcal e machista como por exemplo a guerreira e anta força das águas doce ou chum e todas as demais orixás possuem mesmo que não sendo a principal até as funções de zeladoras 12 milês terreiros barracões são elas responsáveis pelo desenvolvimento espiritual e pela transmissão do conhecimento como as histórias da origem até as doutrinas entoadas nas giras então elas têm uma grande responsabilidade dentro dessas terreiras e a participação delas são fundamentais principalmente a transmissão do conhecimento então como referência para a minha fala de hoje eu dei a Lúcia Cristina da Silva que ela tem um trabalho de conclusão de curso que fala da tradição oral do Candomblé Endres Alessandro Anzorena Silveira combater na afroteofobia argumento jurídico que fala especificamente dessa questão da afroteofobia ele fala justamente sobre também a referência da igreja católica usar esse termo como uma justificativa para o processo de escravidão ele fala muito que esse medo que gera nas pessoas principalmente pela falta de conhecimento era uma justificativa para que as pessoas fossem intolerantes a essas religiões não respeitassem essa religião e que a igreja utilizou como artifício para justificar a inferioridade dos povos depois veio também a questão da da ciência também querendo provar isso cientificamente não foi nada muito bom então minha apresentação ela foi essa e vou estar disponível para qualquer dúvida muito obrigada obrigada Jéssica pela sua fala pelo seu compartilhamento eu observei que o chat eu não vi nenhum tipo de pergunta pelo menos nesse primeiro momento Jéssica então vou passar a palavra para o Eberle quem tiver alguma questão referente à religião de matriz africana pode estar colocando aqui no chat ou depois pode estar fazendo a pergunta no final né quando nós abrimos o espaço então nesse momento eu convido a professora o Eberle para fazer aqui a sua apresentação o Eberle eu vou falar rapidamente sobre o seu currículo e aí você também fala um pouquinho sobre os seus estudos tá como eu tinha mencionado no início alguns que chegaram depois a professora o Eberle assim como a Jéssica e eu também somos frutos da Unemate a Weberle ela é graduada em história pela Unemate também é mestranda do Prof. História Unemate minha amiga ali no curso e ela vai fazer agora o uso da palavra ela vai também trazer uma abordagem falando da mulher a partir das suas pesquisas do que ela tem desenvolvido ultimamente ali no mestrado o Eberle então a palavra agora é tua e aí você pode ficar à vontade para dizer um pouquinho com detalhes né o que você tem estudado o que você já estudou referente aí ao seu tempo na universidade Ok boa noite a todos né agradeço a Gilmara por essa oportunidade agradeço a todos os presentes como ela já diz meu nome é Weberle Weberle Diani eu formei na Unemate curso de história colegrão em 2018 mais ou menos e durante a graduação a minha pesquisa de TCC a minha abordagem de pesquisa foi nessa área também na lei 10.1639 na educação antirracista a minha pesquisa de TCC foi também teve abordagem sobre mulheres negras porque o meu trabalho foi sobre o cabelo afro como símbolo da identidade negra fiz um trabalho numa escola aqui de Castro Rodrigues Fontes e a partir dessa pesquisa eu comecei a me atentar e a focar nessa área de pesquisa porque começou a me interessar muito né porque de certa forma me identificava me via ali nesse discurso depois de formar eu fiz um curso de especialização em história e cultura brasileira e depois no mestrado continuo com essa abordagem de pesquisa então atualmente eu faço pesquisa sobre a história de mulheres negras e a representação dessas mulheres nos livros didáticos do triênio de 2017 a 2019 ou seja já encerrou então a análise está sendo atualmente na análise desses materiais mas a intenção também é ampliar um pouco mais a pesquisa como proposta de produto eu tenho pensado em produzir um material trazendo biografias de algumas mulheres negras que fizeram parte da história do Brasil mas que muitas vezes essas histórias ficam invisibilizadas então eu vou trazer o meu slide é a apresentação que eu preparei é sobre algumas biografias de mulheres negras que fizeram parte da história do Brasil mas que a gente muitas vezes não tem conhecimento não sabe da história dessas mulheres eu vou compartilhar aqui tá não me informa que você está aparecendo porque compartilhou abriu o slide coloca no modo apresentação bom então falar um pouquinho sobre mulheres negras algumas biografias de mulheres afro-brasileiras e iniciando primeiramente sobre algumas problemáticas que vem sendo apontada para algumas pesquisas sobre a temática e pela Lília Schwartz Flávio Gomes que vem falando sobre a ausência e a invisibilização da história de sujeitos negros tanto na historiografia quanto no ensino de história e também no material didático essa ausência ela tem sido questionada principalmente pela forma como hoje por exemplo com a legislação que traz essa obrigatoriedade de trazer a história da África e a história desses sujeitos então por mais que a gente perceba que houve alguns avanços principalmente no material didático dessa historiografia dessa história que está sendo abordada mas ainda de maneira muito limitada muito tímida mesmo com esses avanços a gente ainda percebe algumas problemáticas então de acordo a Lília Schwartz um grande constrangedor silêncio habita a maior parte dos arquivos brasileiros coloniais e sobretudo dos nossos manuais didáticos essa invisibilização esse apagamento da história dos sujeitos e também sobre a dificuldade ainda de se encontrar fontes sobre a história desses sujeitos que é uma das coisas que ela aponta no livro Enciclopédias Negras que é uma produção recente eu vou falar daqui a pouco sobre ela é uma produção de 2021 então eles apontam que foi muito difícil encontrar fontes para estar trazendo e trazendo a história desses sujeitos tanto de homens e mulheres negros ainda há algumas lacunas que não há fontes que consiga trazer um pouco mais de precisão sobre a história desses sujeitos bom essa invisibilização pelo menos na minha concepção ela é consequência do racismo estrutural de acordo o Silvio de Almeida esse racismo estrutural é o racismo que fez parte da formação da sociedade brasileira então em diversas dimensões então nas instituições na educação na mídia em vários aspectos o racismo ele vai estar influenciando inclusive o apagamento desses sujeitos no livro didático no ensino de história tem aspectos do racismo e essa questão também demonstra relações de poder pois a historiografia durante muito tempo foi escrita por homens brancos e isso fez com que muitas principalmente mulheres negras fossem colocadas às vezes em papéis limitantes ou muito reduzidos tanto na historiografia quanto no ensino de história e causou de certa forma essa invisibilização desses sujeitos atualmente o que a gente percebe em algumas produções as representações de mulheres negras no sentido muito estereotipados ainda carregando alguns preconceitos ou trazendo essa narrativa muito única ou elas estão em determinados espaços papéis sociais durante muito tempo a gente questionou esses papéis sociais subalternizados ou em situação de escravização ou em situação de inferioridade e isso ainda perpetua principalmente na cultura popular como a minha abordagem de pesquisa é nos livros didáticos a gente ainda percebe isso nos materiais didáticos as biografias negras de mulheres negras no caso a Fernanda de Nascimento Crespo ela tem uma dissertação que fala sobre a história de vida da Laudelina então na dissertação Brasil de Laudelina usos biográficos no ensino de história ela vai trazendo nessa possibilidade de usar biografias como prática pedagógica como uma forma de incluir a história de sujeitos antes invisibilizados e apagados no ensino de história e como incluir esses sujeitos através dessas biografias então a dissertação é interessante porque ela vem trazendo e abordando como trabalhar essa biografia no ensino de história então é colocar ali a trajetória do sujeito não é desconectada por exemplo do contexto histórico que ele vivia então trazer essas contextualizações e a Laudelina ela foi uma mulher negra descendente de escravizados que viveu ali no Brasil na primeira república então ela faz toda essa contextualização onde a Laudelina vivia e em que contexto histórico ela vivia e inclusive essa ancestralidade dela ela foi uma empregada doméstica se não me engano que lutou inclusive pelo direito das empregadas domésticas fez parte desse processo de luta um outro material que eu vou utilizar aqui para ser base para trazer essas biografias dessas mulheres negras é o trabalho da Lilia Schwarz Flávio Gomes e Jamie Lauriano que é a produção um livro enciclopédia negra é um livro que foi lançado recentemente se não me engano faz um mês e nesse material eles inclusive colocam sobre a importância de trazer e dar de certa forma visibilidade a esses sujeitos que durante muito tempo ficaram apagados da historiografia então de acordo aos autores essa enciclopédia pretende ampliar a visibilidade das biografias de mais de 550 personalidades negras nesse material eles organizam de forma alfabética então há histórias de mulheres e homens negros o objetivo dessa enciclopédia é portanto contribuir para que os brasileiros incluam em suas narrativas outros sujeitos históricos em geral silenciados pelos manuais e livros didáticos mais tradicionais então questionar também essa questão do ensino muito eurocêntrico porque durante muito tempo a gente teve essa formação do ensino de história eurocentrada então incluir essas narrativas de certa forma traz essa possibilidade de desconstruir um pouco dessa visão muito eurocêntrica no ensino essa narrativa dos heróis brancos incluindo outros sujeitos que são eu vou usar um termo bem excluídos excluídos da história um dos objetivos também desse material é colaborar auxiliar professores está incluindo a história dos sujeitos para estar aplicando de forma efetiva a lei 10.139 bom aqui eles organizaram por ordem alfabética eu fui pegando de forma mais aleatória alguns nomes eu selecionei aqui 5, 6 biografias de mulheres negras e uma coisa que eu achei muito interessante e acho que é importante a gente destacar é como eles colocam trazem essa história biografia de mulheres negras que viveram em diferentes períodos históricos diferentes regiões do Brasil e estavam em diferentes papéis sociais e isso vai desconstruindo aquela narrativa única que eu apontei no começo de trazer sempre mulheres negras em espaços subalternados em espaços inferiorizados então tem desde intelectuais negras escravizadas mulheres negras escravizadas que conseguiram comprar a própria corria então existem essa diversidade essa multiplicidade dos papéis sociais que as mulheres negras desempenharam e eu acredito que isso é uma possibilidade de estar ampliando um pouco mais as narrativas sobre essas mulheres então a Tonieta de Barros ela nasceu em Florianópolis em 1901 foi uma importante educadora escritora e parlamentar então ela foi professora inclusive deu aula em algumas escolas tradicionais que era destinada à elite de Santa Catarina ela também esteve envolvida nos debates sobre o voto feminino em 1930 então ela estava incluída também naquele contexto social no contexto histórico do período da Era Vargas então aqui o professor não precisa sair às vezes do seu conteúdo para fazer uma aula à parte essas mulheres podem ser incluídas considerando os contextos históricos que elas viveram aí analisar as datas as quais elas viveram o que as fontes falam sobre as suas histórias para estar incluindo nas aulas então ela em 1930 ela estava ali lutando pelo voto feminino e ela seguiu carreira parlamentar de acordo algumas fontes ela foi a primeira mulher negra parlamentar da história do Brasil e ela se candidatou nas eleições de 1934 sendo eleita ela foi eleita deputada estadual para a Assembleia Legislativa enquanto ela era professora quando ela atuou como professora no colégio de dias velho ela fundou um curso de alfabetização para adultos e ela defendeu o acesso ao ensino superior que as mulheres tivessem acesso a esse ensino superior então ela ela foi uma representante uma mulher negra que estava ali de certa forma tendo uma tendo essa questão da resistência das mulheres negras sendo parlamentar provavelmente ela sofreu diversas formas de discriminação inclusive ela que aponta Lília Schwartz o Flávio Gomes e Jane Laureano que ela passou por situações de discriminação racial e de gênero se hoje atualmente é difícil para mulheres negras estarem na política naquele período provavelmente era muito mais complicado então ela simboliza de certa forma traz essa representação dessa força feminina inclusive na política e é uma representação de mulheres negras que pode ser incluída no fim de história por exemplo A Beatriz Nascimento é outra mulher que eu selecionei para estar abordando hoje ela nasceu em 1942 em Aracaju depois ela se mudou com a família para o Rio de Janeiro em 1949 e ela foi uma historiadora ela se formou lá na UFRJ focou suas reflexões sobre a importância do quilombo articulando as dimensões entre o passado escravocrata e a luta antirracista e as noções de identidade e território ela fundou o Getar que era o grupo de trabalho André Rebouças em 1974 que foi um movimento de jovens negros universitários que teve um papel fundamental nessa incluir nas discussões acadêmicas as questões racial então ela teve participação na criação desse grupo desse movimento dentro da universidade para estar falando sobre as questões dos negros racismo questões antirracistas também para mim é extremamente importante conhecer uma historiadora negra que viveu nesse período histórico que pode ser incluído também na história quando estivermos abordando a história do Brasil em sala de aula é possível incluir a história da Beatriz Nascimento ela também teve um papel importante nessa luta pela luta antirracista e também falando sobre as questões sobre quilombo as questões de identidade a Caetana a gente já falou um pouquinho para o Brasil escravocrata ela foi uma escravizada que viveu no Vale da Paraíba São Paulo nascida no Brasil e provavelmente filha de africana que foi mandada ao Brasil entre 1810 e 1820 a história dela é marcada principalmente pela negação dela em aceitar a se casar com o homem que foi escolhido pelo seu proprietário o que ficou marcado foi o fato dela se recusar se recusa em se casar com esse homem que seu proprietário escolheu e de acordo a Lília Schwartz acho que eu escrevi o nome dela aqui errado a Caetana viveu na fazenda Rio Claro e a indicação que ela viveu entre parentes sendo primos tios, padrinhos e etc ela tinha uma certa um certo status dentro dessa fazenda porque ela era no cama então ela trabalhava tinha acesso a casa grande e o custódio que seria o homem que ela foi obrigada a se casar ele também é um escravizado mas ele era ele também tinha alguns privilégios ele podia trabalhar trabalhar fora da fazenda e a Caetana foi obrigada a se casar com custódio o que acabou acontecendo entretanto assim que ela casou ela se negou a concretizar o casamento e em seguida entrou com um processo civil para anular esse casamento esse caso foi parar nos tribunais entretanto o que afirma algumas fontes como a dissertação da Roberta Veloso essa anulação ela foi negada foi negada para a Caetana a Roberta Veloso ela elaborou uma dissertação sobre a história da Caetana ela inclusive como fruto do produto pedagógico ela produziu uma HQ sobre a história da Caetana que é uma história em quadrinhos que é um material que está disponível inclusive na internet que é interessante da gente estar introduzindo a história da Caetana de maneira mais lúdica quando for abordar sobre por exemplo o Brasil colonial o Brasil imperial esse período da escravidão trazendo essa história de uma mulher escravizada mas que teve uma resistência que ela não teve de certa forma passividade em aceitar algumas condições impostas a ela principalmente em questão que iria ser impactar a vida dela então a história da Caetana ela demonstra que mesmo nesse contexto de opressão da escravidão etc muitas dessas mulheres escravizadas buscavam e resistiam e buscavam controlar suas próprias vidas então algumas decisões importantes na vida como ter filhos se casar elas muitas tiveram uma resistência em aceitar algumas condições então havia diversas formas de resistência nesse período principalmente em relação às mulheres negras então o aborto o infanticídio a recusa de um casamento ou as fugas de um casamento era uma forma de resistência dessas mulheres a páscovieira foi uma ela nasceu cativa na verdade e ela foi a história dela é marcada principalmente pela acusação de bigamia e ela foi julgada pela inscrição ela nasceu no reino de Angola em 1656 em 1676 ela teve um casamento arranjado com Aleixo Carvalho que era também estravizado e ela teve dois filhos com ele mas eles morreram quando ainda eram crianças a história dela é marcada principalmente por essa por esse casamento que não é ela não teve uma boa experiência nesse primeiro casamento e por esse motivo ela vivia fugindo fugindo desse casamento ela foi acusada de ela inclusive ter envolvido em adultério em várias fugas e ela foi tida como uma estravada então por conta dessas fugas ela foi vendida pelo seu proprietário foi vendida inclusive para um para o para o para o tráfico transatlântico e ela veio para o Brasil ela foi vendida e trazida para o Brasil chegando na Bahia e lá ela foi comprada e com esse proprietário onde ela vivia ela conheceu um outro escravizado um africano e ela casou-se com ele o Pedro Ardra com ele ela teve dois filhos e ela vivia relativamente bem mesmo sendo escravizada e ela tinha um pouco mais de de tranquilidade digamos desse relacionamento e ela foi denunciada pelos parentes dos seus antigos donos porque o marido dela o primeiro marido ainda estava vivo lá na África e ela foi acusada de bigamia o proprietário dela aqui do Brasil ele não queria ter nenhum tipo de envolvimento com essa história de bigamia e ele acaba dando alforia para ela para poder se desvincular e ela foi acusada e enviada para Lisboa onde ela foi julgada pela Inquisição condenada a três anos de exílio essa tem uma dissertação também sobre ela que chama da Rita de Cássia de Santo Silva que é a vida a vida desinquieta de Páscoa Vieira a vida desinquieta de Páscoa Vieira nessa dissertação ela fez utilizando o arquivo digital do processo dela que tem que estar disponível na internet a torre do tombo se não me engano e ali na dissertação ela detalha um pouco mais sobre a vida da Páscoa Vieira também trazendo essa perspectiva de incluir a história a biografia no ensino de história a história dela é interessante porque demonstra essa experiência da mulher negra nessa experiência transatlântica como a Lívia Schwartz aborda dessas fugas dessa resistência inclusive desse julgamento pela Inquisição a Dandara a Dandara existem algumas controvérsias em relação ao nome se a Dandara existiu ou não porque dentro das documentações sobre palmares não foi encontrado o nome Dandara não há referência sobre o nome de Dandara o nome de Dandara inclusive foi incluído no livro em 2019 por uma lei se não me engano a lei 13.816 no livro Heróis da Pátria o nome dela foi incluído nesse livro ela foi tida como uma heroína da pátria entretanto algumas fontes demonstram que ela pode não ter existido porque o nome Dandara dos Palmares não aparece na documentação então de acordo a algumas narrativas esse nome de acordo a Lívia Schwartz também esse nome de Dandara surge em um romance então numa narrativa da literatura esse nome surge né literatura sobre Palmares e de acordo a algumas narrativas sobre ela Dandara seria então uma jovem bela e guerreira que se torna a mulher de Zumbi dos Palmares e que morre com ele pulando de um penhasco algumas fontes falam que eles morreram junto outras fontes falam que ele morreu um ano depois mas essa aqui é as informações que a Lívia Schwartz apresenta no material não aparece na documentação o nome da Dandara dos Palmares mas aparece no nome de outras mulheres negras que viveram no quilombo então de certa forma a Dandara seria uma representante ela representa essas mulheres que estavam ali e então como elas foram invisibilizadas a história dessas mulheres a Dandara seria ali meio que um símbolo representando essas mulheres negras que viveram nos quilombos e que tinham papéis fundamentais dentro dos quilombos então ela seria mais nesse sentido simbólico a existência da Dandara mesmo que os documentos apontem que ela não tenha existido de fato uma outra que eu separei também se não me engano vivia no período escravocrata é a Catarina Mina a Catarina Rosa Pereira de Jesus conhecida como por Catarina Mina era de São Luís do Maranhão ela exercia o trabalho de Pitandeira na região urbana e ela conseguiu comprar sua própria alforria que continuou prosperando nesse trabalho de Pitandeira aumentando seus negócios conseguindo ter até uma certa certa riqueza e ela além de alforria conseguiu comprar sua própria casa e ela continuou prosperando ela tinha um poder de negociação e articulação então ela fez negócio com vários comerciantes da região onde ela vivia e com isso ela conseguiu multiplicar suas riquezas bom de acordo com os documentos as informações tiradas sobre ela foi do testamento dela que evidencia que ela era da religião cristã católica e ela deixou alguns bens para os seus escravizados então conforme ela ia aumentando suas riquezas ela começou a comprar alguns escravizados então no testamento ela deixa alguns bens para esses escravizados e também para algumas pessoas que ela era madrinha no caso os afiliados dela ela deixou esses bens para ela porque ela não deixou descendentes de acordo a algumas fontes então ela se tornou essa e um fato interessante sobre a história da Catarina que pelo menos no livro de idade que eu estou fazendo as análises aparecem mulheres negras escravizadas aparecem mulheres negras que eram escravos aparecem as quitandeiras as pessoas sociais desempenhadas pelas mulheres negras no período escravocrata mas não aparece quem eram elas eu não sei como que está os livros mais atuais mas os nomes a gente não tem por exemplo um exemplo de quem foi uma quitandeira por exemplo quais eram os nomes delas o que elas faziam como que elas articulavam e aí a Catarina Mina ela pode ser incluída inclusive nesse momento trazendo esse nome a Catarina foi uma quitandeira que teve que prosperou que conseguiu aumentar suas riquezas etc comprar sua própria euforria e demonstra também uma história de resistência da mulher negra e seria uma representatividade importante em termos de ensino de história bom sobre a representatividade a história dessas mulheres elas eu trouxe algumas histórias de mulheres que tiveram diferentes experiências histórias que tiveram em diferentes contextos diferentes papéis sociais e há muito mais de acordo ao livro de Ciclopédias Negras existem muitas outras e esses nomes trazer essas mulheres para um time de história possibilita incluir a história dos sujeitos de maneira mais ampla não abordando de uma narrativa única que essas narrativas únicas constituem perpetuam preconceitos e estereótipos então trazer essas diversas narrativas essas diversas experiências inclusive humaniza esses sujeitos não é só escravizados era a Caetana era a Catarina Mina não era só uma quitandeira quais são os nomes dessas mulheres então isso também colabora nessa representatividade principalmente representatividade negra ela colabora para que nesse auxílio da construção da autoestima dos sujeitos negros muitos negros tiveram no ensino de história principalmente apenas uma única representação o que de certa forma influencia influenciou na forma como eles se enxergavam então muitos não se identificam com o grupo étnico racial negro porque muitos têm vergonha por conta dessas de sempre ter essa narrativa de que eram algo ligados aos aspectos negativos então a representatividade ela pode trazer essas outras visões sobre o sujeito negro e a representatividade é importante que ela seja múltipla também porque não basta incluir só um negro solto ali na página do livro é importante que a gente traga as diferentes experiências que esses sujeitos tiveram porque aí você tem traz essa humaniza esses sujeitos inclusive então a representatividade ela pode auxiliar na formação da identidade negra considerando que muitos negros não se sentiam pertencentes a esse grupo retiro racial pois as representações dos sujeitos estavam sempre atreladas a aspectos negativos então ele vê na mídia por exemplo nas representações das novelas mulheres negras sempre nesses papéis de empregadas domésticas faxineiras etc aí vê nos jornais essa representação do negro um bandido e aí chega um ensino de história aos negros como escravizados ou as mulheres negras que às vezes nem aparecem então isso vai perpetuando essa ideia de que ele também é inferior de que ele só pode estar nesses lugares sociais por isso que eu acredito que é importante trazer por exemplo mulheres negras que fizeram parte da elite como a Chica da Silva mulheres negras que mesmo escravizadas resistiam e conseguiam às vezes comprar a própria liberdade então essa questão mais múltipla da representatividade para desconstruir um pouco dessa representação negativa dos sujeitos negros e das mulheres negras e ao trazer a história de vida desses sujeitos as biografias possibilita que a gente tenha uma visão muito mais ampla mais diversa desses sujeitos e das suas experiências históricas não sei se falei muito rápido mas por enquanto minha apresentação é isso agradeço muito a atenção e fico disponível para possíveis questionamentos e aqui são as minhas referências eu utilizei então só a dissertação da Fernanda Crespo Sturth House também sobre a identidade o livro da Lilia Schwartz Flávio Gomes e Jane Laureano Enciclopédia Negra que está disponível inclusive na Amazon e da Roberta Reveloso bom é obrigada pela atenção obrigada ao Ebely pela fala maravilhosa Jéssica que me antecederam muito importante trazer de fato a narrativa dessas mulheres para que a gente possa tomar conhecimento para que a gente também possa estar fazendo essa introdução em nossos espaços escolares ou até mesmo em discursos em conversas é importante que a gente vá se ressignificando e trazendo outras abordagens para se falar sobre as mulheres negras seja na África seja no Brasil que essas mulheres elas apareçam de uma maneira mais positiva de uma maneira mais protagonista de fato bom se o Thiago está aí eu vou pedir para ele fazer a gentileza de compartilhar para mim vou compartilhar na hora que estiver aparecendo vocês me avisem sim obrigado eu fiz uma apresentação bem rápida na verdade só para pontuar mesmo para a gente fazer o fechamento dessa noite dessa aula então vou só trazer outros pontos para a nossa conversa obrigada obrigada Thiago que está aparecendo essa é a apresentação eu coloquei o título conversa como mulheres na literatura de Ungolane Bacacosa que é o autor que eu tenho trabalhado na minha dissertação pode passar Thiago esse é um slide mínimo só vai ter dois slides mesmo a apresentação e esse porque eu vou falar por tópicos então por referência eu não coloquei porque são obras do Ungolane mesmo então se eu for citar outra também vou estar falando vou apresentando mostrando o livro para vocês bom As Mulheres do Imperador essa obra do Ungolane Bacacosa você já tem conta dela até porque ela foi abordada pelo professor Genivaldo na terça-feira quando ele fazia sua fala referente a Moçambique ele já trouxe ali falando um pouco dessa obra então não vou me atentar muito apenas aos pontos que me chamaram atenção me deixaram intrigada ao fazer a leitura ao fazer a análise dessa obra bom essa é uma obra relativamente recente do Ungolane ela é de 2018 e ela ela começa ela começa a ser pensada pelo autor a partir da inquietação que vai tomando conta dele porque ele tinha já produzido o Alalabe a sua obra que foi muito premiada recebeu um certo destaque e aí ele se sentia incomodado no sentido de que ele pensava mas o Gunguniana ele tinha mulheres né comum num sistema de governo de monarquia existia um grupo de mulheres que ficam ali em uma interação em uma relação íntima próxima ali com o monarca isso é uma das características comuns dessas monarquias e ele se sentia incomodado porque ele não conhece porque através dos estudos das pesquisas dele em arquivos e através de fontes documentais ele não encontrava registro dessas mulheres ou quando encontrava não tinha o nome delas então ele entendia que ele não conseguia desenvolver essa narrativa porque ele queria saber o nome dessas mulheres quem são essas mulheres tinham muitas mulheres mas alguma deveria ser mais próxima deveria ter ali um contato maior com o imperador então através dessa obra isso me chama atenção né também para pensar um pouco sobre essa narrativa colocada por ele e essas mulheres então eu coloco o nome delas aqui depois elas são a Patina Namatuko Lesbe Malhalha essas são as mulheres mais próximas né que ele vai conseguir resgatar esses nomes para desenvolver a obra as mulheres do imperador essas mulheres assim como também acontece com Gungunhana que foi o imperador que eu apresentei para vocês quando falava lá sobre o reino de Gaza ele essas mulheres elas também vão ser levadas pelos portugueses né elas vão sair ali do reino e vão agora ser levadas como prisioneiras e essa travessia esse trajeto dessas mulheres é também de uma forma semelhante a qual acontece com Gungunhana e também com os escravizados quando estão nessa condição então agora essas mulheres elas chegam no porto e elas se sentem totalmente incomodadas pelo fato de serem expostas né de terem muitas pessoas observando a sua chegada observando ali os seus pastos e elas se sentem né como se elas fossem algum tipo de presa algum tipo de animal e isso vai me fazer fazer a relação com uma prática que era comum no imperialismo final do século XIX e ainda nos primeiros as primeiras décadas do século XX que é a exposição de pessoas como num zoológico ou num circo né então era como uma prática e isso não só é restrito a Portugal mas também acontecia em outros lugares como está por exemplo onde existiam empresas que faziam todo esse comércio de pessoas e aí eu trouxe um livro aqui pra mostrar pra vocês esse livro aqui é da Kátia Kotsoukos que ela trabalha com a perspectiva de zoológicos humanos e gente em exibição na era do imperialismo e a autora ela vai dizendo que isso era uma prática comum e não era restrito só a africanos mas para todas as pessoas que eram consideradas exóticas a exposição de pessoas isso que aconteceu com as mulheres do imperador com a patina com a malhá-la com todas essas mulheres essas quatro mulheres da obra isso era uma prática isso era comum então as pessoas elas eram não só expostas mas algumas bem elas acabavam sendo utilizadas para a verificação do corpo em atos cirúrgicos para tentar entender se existia diferença de fato não só no formato da cabeça do crânio mas também nas partes mais íntimas de toda forma esse corpo ele era exposto ele era revirado com a intenção de tentar encontrar uma diferença maior entre as pessoas e o terceiro ponto que eu trago é também essa tentativa essa tentativa e muitas vezes o êxito que se tinha em renomear o nome das pessoas então essas mulheres elas tinham nomes elas possuem uma identidade possuem uma história possuem uma vivência no reino de Gaza quando elas estão agora na condição de cativas na condição de escravizadas elas agora são chamadas de as pretas as pretas do imperador então assim as quatro do qual a história narra elas são reduzidas a mulheres do imperador as pretas do imperador as pretas do bumbunhana então assim elas perdem a identidade elas não são mais identificadas pelos nomes delas pelo outro pelo colonizador então qual que é o sentido de fazer de fazer a mudança do nome ou de renomear as pessoas é uma tentativa de quebrar uma identidade uma identificação que essa pessoa possuía e ao fazer isso desestruturar totalmente essa pessoa no sentido de que ela agora vai ter que se adequar ao novo espaço ao novo ambiente à nova vida reduzida então o nome ele é extremamente importante e é um dos primeiros pontos que se muda ou se ou se reduz a pessoa a um apelido ou um outro termo então é uma quebra de identidade extremamente forte mas a narrativa delas na obra vai mostrar que elas não vão esquecer as suas origens e elas vão lutar e vão resistir vão permanecer dentro da possibilidade que o sistema ali propõe então nesse sentido que eu gostaria de estar falando um pouco sobre elas no final elas vão conseguir algumas até se aculturar no sentido de deixar um pouco dos costumes do Nguni de lado para poder se adaptar ao novo ambiente ao novo espaço e aí elas acabam segundo a obra do Nguni elas terminam todas vivas e cuidando dos seus destinos que é um final belo para mulheres que foram escravizadas então essa é a primeira parte que eu queria pontuar com vocês porque a obra já tinha sido exposta o último conto ele é um conto que faz parte esse conto na verdade ele faz parte da obra O Dia dos Loucos também que é um outro livro do Ungolani e nesse conto aqui o autor ele já vai trazendo para nós uma cena muito de dores porque vai mostrar uma mulher que está em um processo de parto ela está gestante e ela está passando por todas as agonias e as dores que é este momento então ele vai mostrando através desse conto quais são as angústias quais são as esperanças dessa mulher que está passando por aqueles momentos de dores indo e voltando se intensificando o suor escorrendo pelo corpo então o Ungolani ele coloca muitos líquidos em algumas das suas histórias das suas narrativas porque ele vai ele faz uma tentativa também de trazer o que o ser humano como o ser humano vai reagir no corpo humano vai reagindo diante das dificuldades de uma situação que não se pode mudar né uma mulher que está em processo de parto é uma situação que ela não pode recuar ela não pode fugir dessa condição então ele vai fazendo isso e aí o nome do conto é prêmio porque ela vai ela tem a esperança de que ela vai conseguir ganhar um enxoval né para o bebê só que aí o bebê dela nasce cinco minutos antes e aí ela não consegue né então é isso essa é a interpretação conforme eu vinha conversando com o meu professor orientador o professor Matheus ele tinha é dito também um ponto interessante para essa análise que é sobre a o processo de independência né essa luta que os moçambicanos eles vão é tendo e a própria e o próprio desgosto né a própria frustração de terem pensado que o desenvolvimento a nível estrutural do país acontecesse de uma forma um pouco mais acelerada de uma forma um pouco mais abrangente né em aspectos que compõem uma sociedade e que na verdade isso vai acontecer de forma muito lenta né então o próprio Angulani quando ele está falando sobre a obra O Dia dos Loucos e sobre a forma como ele vai trazendo seus personagens ele vai dizendo que a dor que aparece dos personagens é uma dor real que a população moçambicana sofre sente faz parte deles que não tem como ele não trazer a dor não trazer todos esses elementos diante de uma situação que não se consegue alterar né como é o caso dos processos de libertação nacional os processos que vão dar a Moçambique uma liberdade relativa e ele não consegue ele não consegue ele diz que é impossível ser totalmente feliz né diante de tantas dificuldades apresentadas a nível social né então o O Dia dos Loucos ele traz vários contos e esses contos eles vão trazendo sempre muitas dores sempre vai trazendo de uma forma muito é você consegue sentir de acordo com a leitura o que ele gostaria de colocar como ele gostaria que você entendesse a dificuldade ali presente né então tanto as mulheres do imperador quanto os contos da obra O Dia dos Loucos apesar de mostrarem momentos distintos né porque as mulheres do imperador já está ali no final do século XIX começo do século XX a gente está ali ainda num período que o imperialismo ainda era latente e o O Dia dos Loucos a gente está falando num período aí pós-independência a gente está falando de um autor que ele ainda narra essas esses dissabores né ele ainda propõe ainda pensar sobre isso até porque as coisas não aconteceram da forma como eles esperavam e isso é uma fala que o Ungolani faz muito né ele vai sempre estar trazendo essas dificuldades que ainda não foram superadas que precisa ainda ser relembrada precisam ser questionadas precisam ser revisitadas né então essa é a minha apresentação esses dois pontos que eu gostaria de trazer para vocês se tiverem mais alguma questão referente à história literatura eu estou também aqui disponível para ouvir vocês para conversar com vocês fazer esse diálogo e essa é a minha apresentação deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta muito obrigada Tiago se alguma fala Matheus Jéssica ou Eberle se tem alguém que está interessado em questionar ou questionar as colegas alguém quer fazer algum comentário alguém quer fazer alguma fala referente ao que foi colocada hoje Oi Gilmara eu quero fazer um comentário parabéns Gilmara Jéssica e Eberle a Eberle ela usou a enciclopédia negra e é muito interessante quando vocês vêm trazendo essas biografias dessas pessoas negras que eu vou logo de encontro com o próprio comentário da Lilia Schwartz que ela ela postou um ela publicou um texto na verdade em uma em um jornal semana passada referente à morte de Kathleen Romeu uma jovem negra que estava grávida que foi assassinada brutalmente pela polícia do Rio de Janeiro nesse texto ela fala que no século 19 os escravizados eles morriam por suspeitas de serem escravos e que hoje muito deles desses descendentes eles morrem por bala perdida quando escravizados entravam no país eles tinham logo seu nome apagado e ganhavam outro escolhido pelo seu próprio senhor nas fotos dos 800 as amas de leites elas apareciam ao lado dos seus pequenos senhores totalmente com suas histórias apagadas eles tinham um nome e elas não elas não tinham um nome não podemos deixar que esses nomes caiam no vale do esquecimento das estatísticas então é muito interessante quando vocês revisitam e trazem esses nomes à tona é porque de fato dá essa conotação de pessoa viva de pessoas que realmente existiram e que morreram por uma causa então é muito interessante mesmo parabéns a vocês Obrigada Thiago pelo comentário de fato o nome é algo muito muito forte muito simbólico né e é preciso esses nomes sejam ditos sejam lembrados eles sejam divulgados é extremamente importante né e o quanto que é importante para a pessoa mesmo saber que o nome dela está sendo ali falado com todas as letras né isso é extremamente importante e os que já partiram né por várias questões de violência nós sabemos que a população negra no Brasil ela é sistematicamente alvo de várias de várias ações criminosas de várias ações extremamente violentas por parte do Estado nós sabemos que é muitos dessas situações elas ficam impunes né não se tem uma justiça de forma mais é mais eficiente é para dar conta né de trazer é a tona os nomes dos agressores né dos criminosos e também levar essas pessoas a pagar pelos seus crimes né então existe uma impunidade muito grande ainda no nosso país e por isso que é preciso que a gente sempre fale que a gente sempre desenvolva dentro dos nossos espaços né os nossos posicionamentos Jéssica Weber gostaria de comentar ela fala tem aqui alguns é elogios agradecer né o Thiago pelo comentário achei muito importante de trazer essa reflexão e um tem um nome muito atualmente polêmico assim que a gente tenta manter vivo que é o da Marielle Franco né e sempre que a gente fala sobre isso inclusive teve toda aquela polêmica de ter né ataques em relação ao nome da rua Marielle Franco e até hoje tem muita polêmica nesse sentido né as pessoas questionarem mas para e por que que tem que colocar o nome dela e não fechando por exemplo algumas ruas que tem nome de homens brancos né então existem existe muita essa resistência e muitas vezes são mulheres negras que tentam manter né esses legados esses nomes ainda digamos aqui pelo menos na memória Jéssica é bem isso mesmo é parte da perspectiva que o Weber ele também falou né infelizmente mesmo que todo o avanço principalmente na parte educacional na parte política que visa políticas afirmativas para inserção de visibilizar os negros na sociedade a gente vê essa resistência infelizmente isso ainda é muito presente né e cabe também a todos nós que estamos na base tá fazendo problematizações e refletindo com isso com os alunos dentro de sala de aula isso também é muito importante essas discussões né trazer essas problemáticas da sociedade para dentro da sala de aula né o que está acontecendo ao redor da sociedade isso é muito importante também eu vejo como algo que é necessário a se fazer também muito obrigada mais alguém tem algum comentário Matheus fazer uma mostração para cada uma das colegas primeiro Gilmara eu queria te fazer uma pergunta se é possível mapear mais casos de mulheres na obra do um galinho fora esses dois que você fez a abordagem se isso é mais recorrente em outros campos desculpa em outros contos dele no transcorrer das obras que você teve acesso que eu sei que não deu para ter acesso a todas né porque nem todas estão publicadas no Brasil ou a gente teve acesso então eu queria ver se tem outros casos de mulheres que dá para fazer uma análise literária uma análise mais densa outra é sobre o quesito da religião dá para fazer esse mesmo movimento inicial que você fez com a questão das mulheres é possível fazer imperante aspectos da religião seja o autor um galinho descrevendo aspectos da religião do povo originário africano ou da tentativa de imposição do colonizador português tentar impor o cristianismo se isso também é possível de ser diagnosticado nos contos que você tem acesso do autor para Jéssica que está trabalhando sobre a questão religiosa das matrizes afros eu cheguei a tentar fazer um mapeamento em períodos anteriores de obras da década de 30 no Brasil para entender um pouco da relação também de história e literatura mas mais preocupado com Jorge Amado que é um talvez um dos primeiros no Brasil fazer uma abordagem sobre a questão do negro dentro da literatura brasileira e eu quis compreender algumas pessoas que tinham mediação diálogo com Jorge Amado e aí eu descobri um autor que está muito nas entrevistas dele nas memórias que ele deixou transcrita que é o Arthur Ramos não sei se você já ouviu falar do Arthur Ramos que é um médico foi né aliás um médico na universidade se não me engano ele é oriundo de São Luís do Maranhão mas ele teve sua formação na Universidade de Medicina de Salvador que é famosíssima está cravado lá no no Pelourinho e o Pelourinho faz parte da capital da Roma Negra como diz o próprio Amado a faculdade de Medicina está lá cravada é um ponto turístico etc e tal inclusive tem muitas bibliografias que tratam sobre a questão do negro mas voltando o Arthur Ramos ele começou a carreira ali na Universidade de Medicina aliás na Faculdade de Medicina em Salvador e acho que depois ele muda para o Rio de Janeiro que era então capital na década de 30 do Brasil ali na na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro provavelmente da nova universidade da Universidade do Brasil e me parece que o Arthur Ramos é o primeiro no início da década de 30 a fazer uma tentativa de mapear a religião afro no Brasil porque anteriormente a sociologia e a antropologia como não eram ramos de estudo específicos normalmente e também o próprio direito aí muita gente da medicina acabava estudando antropologia inclusive a antropologia era uma era uma área de saber dentro da medicina assim como também o você no campo da medicina você tinha um direito legal fazer autópsia etc e tal e o Arthur Ramos ele tem uma obra que chama O Negro Brasileiro que é da década de 30 em que ele tenta fazer uma etnografia religiosa da Umbanda quando ele está lá no Rio de Janeiro e como ele tinha um grande acervo de catalogação que ele fez dos terreiros do Candomblé de Salvador porque ele adivinha de Salvador e parece que em Salvador isso que o Jorge Amado coloca no início do século XX a predominância era do Candomblé e o Arthur Ramos também tinha uma vasta acervo de fotos entrevistas então ele chega a fazer um mapeamento dessas religiões como é que elas vão tendo a dinâmica do sincretismo formas de vestimentas inclusive assim não é preocupação dele específica do Arthur Ramos mas tem questão das mulheres o uso de tótens o uso a questão da maconha muito interessante na questão da incorporação da Umbanda no Rio de Janeiro no surgimento da Umbanda e como isso atrela com a questão dos Estados Unidos e a lei seca dos Estados Unidos no final nas vésperas da crise de 29 e como que os Estados Unidos impõem o fim do comércio de maconha e como isso leva a criminalização da maconha porque o Rio de Janeiro os morros eram os maiores produtores não tinha ilegalidade no Brasil eram os maiores produtores dos Estados Unidos os Estados Unidos veta e aí muda a política nacional passa a ter um processo de criminalização e a maconha era utilizada para processos de incorporação pelo menos até onde eu li aqui do Arthur Ramos nos templos de Umbanda do Rio de Janeiro se não me engano acho que a Umbanda também o desenvolvimento dela no Brasil parte do Rio de Janeiro e o Arthur Ramos faz essa discussão eu acho que é uma obra interessante apesar de ser um homem branco mas é um homem que viveu ali misturado com a população negra em Salvador e no Rio de Janeiro e teve obviamente uma preocupação com o tema e é pioneiro eu acho que o estudo dele foi pioneiro por mais que ele seja um discípulo do Nina Rodrigues e o Nina Rodrigues a gente sabe que ele era meio barra pesada nessa questão da conceitualização do negro é uns pioneiros mas tem todo um preconceito por trás da construção da imagem do negro na questão do Nina Rodrigues e no Nina Rodrigues acho que dá para achar muita coisa dele na Universidade da Grande Dourados que acabou reeditando muita coisa está em formato de PDF acho que dá para fazer um levantamento do Nina Rodrigues mas o Arthur Ramos por mais que seja um discípulo mas não tem a carga de preconceito que tem o Nina Rodrigues em outro lugar que uma vez eu estava fazendo um mapeamento fala muito da questão da religiosidade do negro buscando a origem do candomblé e da Umbanda em como dar os processos de sincretismo são os anais do primeiro e do segundo congresso afro-brasileiro do Brasil inclusive o Arthur Ramos e agora me esqueceu o nome do sociólogo me fugiu da cabeça aqui Casa Grande Cesala passando vergonha né Gilberto Freire Gilberto Freire passando vergonha aqui né que é a obra germinal do Gilberto Freire né o Gilberto Freire e o Arthur Ramos tá da Léa tem aí a vergonha eles estão fazendo frente aí na questão da elaboração dos dois primeiros congressos afro-brasileiros na cidade de Recife em 34 e o de Salvador eu acho que é de 36 ou 37 e aí os anais desse evento inclusive tem lideranças do Candomblé e da Umbanda que participam do evento e tentam explicar como é que se dá o processo os rituais a origem tenta trazer a gênese dessas duas grandes matrizes de religiões afros que tem no Brasil aí seria uma indicação não precisa fazer agora no mestrado porque eu sei que você deve estar mais apertada do que professor no final do mês né mas quando puder eu acho que essa indicação do Arthur Ramos e a indicação dos anais desses dois congressos afro-brasileiros pode dar um solavanco nos seus estudos futuros tá e a Evelyn eu queria que ela fizesse um comentário que é uma cobrança da cobrança porque eu já cobrei isso na qualificação dela ver se ela chegou a dar uma lida nos editais dos novos planos nacionais do livro didático ela mexe com o livro didático e os novos editais do PNLD seja para o ensino fundamental ou seja para o ensino médio vem sobre novos marcos né vem sobre o novo marco da nova BNCC da nova base nacional comum curricular no ensino médio vem sobre a base do novo ensino médio que é a lei 3.415 4.415 de 2017 que torna a educação mais profissional diminui a carga horária da disciplina científica que vai levar ao enxugamento da história também na BNCC na nova reforma do ensino médio as leis de 2003 e 2008 voltado às relações étnico-raciais ela está bem deixada de lado né ela não deu a certa a devida né visibilidade para a legislação de 2003 e 2008 e agora nesse novo contexto político desse atual governo e devido também ao acesso conservador do Brasil os novos editais parece que ou deixam de forma muito implícita que não tem o interesse das grandes editoras fazerem abordagem de gênero e da questão racial e aí eu queria ver com a Ebre se ela tomou contato com essa documentação e qual que é a interpretação que ela está fazendo né porque já começou sair alguns livros né não saiu todos né porque tem alguns que ainda está em processo de edital em processo de elaboração mas tem alguns principalmente do ensino médio já saiu ou se não saiu a legislação e o próprio edital do PNLD já é meio nervoso eu queria ver como é que a Evelyn está interpretando esse processo como seria essas três colocações uma para cada uma eu começo então eu vou responder a pergunta do Matheus então o Matheus pergunta se eu consegui fazer o mapeamento de outras mulheres nas obras do Ungolani que eu tive acesso sim no próprio livro o Alalape tem contos específicos que ele vai retratar também mulheres do próprio cotidiano ali do reino inclusive tem um conto chamado Damboya que ele vai também tratar um pouco sobre a história dessa mulher os conflitos enquanto mulher neste cenário marcado pela presença às vezes um pouco impositiva masculina frente aos contatos físicos e aí vai narrando um pouco sobre a história dessa mulher mas também em outros contos aparece dentro do livro o Alalape outras mulheres também e é interessante que as mulheres elas sempre aparecem também embora estejam em condições às vezes de total dificuldade elas ainda conseguem colocar ali o seu desejo então aparece sim dentro da obra O Alalape também tem uma outra obra que eu trabalhei que é o Choriro é interessante essa obra porque o próprio Ungolani Bacacosa ele fala assim que ele quis fazer uma história de um português um militar que resolve que vai ir para o território ali dos reinos do reino de Gaza ali e ele vai se encantar tanto com essa com a cultura que ele vai ele vai passar pelo processo de aculturação então ele vai ficar ali não é o reino de Gaza mas é um outro reino próximo agora não recordo o nome e ele vai conseguir chegar até a posição de monarco então ele traz esse rei branco português que se aculturou com os contatos dos africanos para mostrar que esse processo também acontecia nas relações estabelecidas entre eles então não era um processo eram processos violentos eram processos comerciais eram processos sexuais de várias naturezas sim mas também existia o processo em que a cultura tanto ela era assimilada pelo próprio africano mas também ela poderia acontecer com o português e por isso que ele disse que faz ele fez esquecer de fazer essa história que é o do chorio nessa história também apresenta uma princesa africana que ela vai casar com esse rei e é interessante que na noite de núpces que é a noite de consumação dessa relação ela sente muito asco muito nojo quando ela vê aquele homem branco e ela diz assim a narrativa conta que ela se sente tão mal que ela se sente enjoo porque ela achava a pele dele muito estranha muito diferente e ela não não tinha gostado do que ela estava vendo então mostrando também um outro ponto até porque quando se fala nessas relações entre a escravizada e o branco europeu geralmente se apresenta que essa mulher ela vai ela vai ela vai manter esse contato de uma maneira muito consensual de uma maneira muito tranquila e na abordagem que é colocada no choriro ele traz um outro ponto de vista ele quebra o paradigma ele quebra a a a velha narrativa e traz não nessa história aconteceu diferente não houve essa atração tão comumente comentada então ele traz um outro ponto de vista então nessa obra também identifiquei e também na Orgia dos Loucos nesse outro livro tem outros contos também que traz a mulher ele sempre traz a mulher ou ora a mulher idosa que é uma uma senhora que é dotada de sabedoria que é alguém a quem o guerreiro chega no próprio no primeiro conto do Alalape quando o Alalape chega com os guerreiros ele está passando por uma aldeia e ele encontra então uma senhora e ele começa a conversar com ela e aí a senhora vai explicando para ele o que aconteceu ali então assim essa mulher sempre ela ela aparece como uma mulher sábia como uma mulher que tem condições de falar sobre o que está acontecendo porque não é uma mulher que está ali apenas nos afazeres domésticos mas que ela tem uma condição de fazer uma análise política do que está acontecendo ela sabe se expressar ela sabe conversar ela sabe se situar ali dentro do diálogo então acho interessante a forma como o Angulani ele traz várias mulheres no decorrer das suas obras isso falando a partir da Orgê dos Loucos o Alalape o Choriro e as Mulheres do Imperador que foram as obras que eu trabalhei que eu analisei estou trabalhando porque não vou me separar delas tão cedo mas foi o que foi identificado no livro O Rei Mocho não porque ali é um conto infantil juvenil e tem uma outra perspectiva então por isso que eu não estou citando mas nesses aí sim então e o período histórico do Choriro também é final do século XIX também é nesse período onde existiam outros reinos além do Reino de Gás existiam outros ali também rivalizando tanto o comércio do gado do próprio marfim do escravizado então eles também tinham outros encontros e a religião é possível fazer um mapeamento equivalente como você fez com as mulheres a religião ela se apresenta como a religião pelas obras que eu li ela é sempre mostrada a religião que eles mesmo cultuam então aos deuses a sua a oralidade não não se apresentou pelo menos eu não consegui fazer essa identificação da presença da religião católica no das mulheres do imperador eles eles trazem ali que essas mulheres vão resistir mas aí vai falar da alimentação não vai não vai trazer a religião católica como algo que elas vão vão se adequar até porque no próprio final da obra no desenvolvimento da obra ela acaba ela tem uma uma relação espiritual em que segundo o autor ela vai ela vai recebendo espíritos e o espírito vai conversando vai dialogando vai dando conselhos para as outras mulheres fazendo previsões do futuro então na obra é muito parece muito ainda que eles mantém ainda essa religião não que a religião católica ela entra ali como algo para modificar a cultura deles isso não aparece pelo menos eu não identifiquei nas mulheres do imperador apareceu ainda até o final até o último momento quando elas vão seguir caminhos diferentes esse destino ele é colocado a partir dessa espiritualidade desse ritual né muito próprio do Zen Guni ali do grupo étnico ao qual elas pertenciam e também no Alalap quando se apresenta a religiosidade também é a religiosidade deles a consulta também aos mais velhos aos espíritos até mesmo a forma das tragédias eles entendem que os ancestrais que estão se revoltando o próprio o barulho da coruja que eles chamam de mocho também eles entendem como uma algoro como uma como vozes que são faladas através dos antepassados os próprios os animais que convivem ali alguns deles eles também acreditam que são alguns antepassados que retornaram que retornaram naquele corpo naquela encarnação então essa é a apresentação da religiosidade nas obras do ungulano que eu tenho percebido não se apresenta o catolicismo quanto uma religião que eles vão adotar bom era isso mas eu esqueci de falar mais alguma coisa da sua pergunta não Jéssica se quiser comentar eu queria agradecer ao Matheus pela indicação eu não conheço o Arthur Ramos mas até marquei aqui já para pesquisar dentre os autores que eu estou pesquisando do levantamento bibliográfico que eu estou fazendo busquei utilizar algumas referências após a implementação da lei 10.639 utilizo algumas antes anteriormente também mas como eu falo das religiões no ensino de história após a lei utilizo por exemplo como a Estefânia Capone onde ela traz a busca da África no Candomblé tradição e poder no Brasil eu optei por trazer obras essa obra dela principalmente de 2005 na onde que essa abordagem ela já vem conversando com a lei já vem conversando com a implementação principalmente no ensino principalmente na escola no ambiente escolar como também eu utilizo o Prand que fala sobre as especificidades do Candomblé em cada região mas eu vejo como importante também estudar já que Arthur Ramos também ele vem abordando na década de 30 essas pesquisas elas são muito importantes quem sabe aí também que já for doutorado mas eu já vou até procurar criar no meu biblioteca virtual no meu computador está na biblioteca virtual muito obrigada Bom, vou responder então as questões do professor começando pela questão dos editais do PNLB ainda não iniciei essa parte da pesquisa por enquanto eu estou no primeiro segundo capítulo desenvolvendo a discussão teórica então ainda não comecei efetivamente a analisar os livros didáticos entretanto essa discussão como ela está muito está acontecendo ainda por orientação da minha orientadora ela pediu para mim analisar os livros que já passaram então a gente ainda não sabe o que vai resultar de todas essas mudanças que estão acontecendo em relação essas mudanças e essa relação com o governo federal é algo que inclusive eu já esperava que essas discussões fossem desconsideradas não sendo vistas como importantes e sendo excluídas inclusive do ensino só que assim vai depender muito do professor em sala de aula até hoje atualmente que a gente tem a possibilidade com essas questões e que ainda tem no livro didático a gente ainda depende muito do nosso trabalho externo de pesquisa às vezes o material que a gente tem disponível ainda não é o suficiente para nos ajudar então vai depender de novo do professor talvez vai dar mais trabalho ainda mas eu acredito que cursos como esse por exemplo é extremamente importante para ir orientando auxiliando alguns professores em relação a essa temática então pelo menos na minha concepção vai depender desse olhar sensível do professor também de analisar o perfil dos seus alunos quem são seus alunos como que se essa temática é importante para esse determinado grupo por exemplo eu dei aula em uma escola de periferia e a maioria dos meus alunos eram meninos e meninas negras então para mim era extremamente importante incluir essas temáticas na sala de aula então estou pesquisando ainda professor inclusive várias das suas orientações eu também estou buscando pesquisar também mas eu vou desenvolver isso mais no terceiro capítulo que já vou começar mês que vem no caso bom essas perguntas que eu lembro não sei se eu esqueci de alguma professora se puder não é isso Melton Teve alguma colega que levantou a mão eu não vi Jumara você chegou a diagnosticar quem foi? A Silene Silene a palavra é sua Oi professor boa noite a todos primeiro para nomeizar essas três mulheres lindas tá a Jumara o Heber né e principalmente a Jéssica pela ousadia e a coragem de falar sobre a religião de matriz africana não é fácil falar dessas duas religiões mediante a biografia que são muito raras você encontrar e falar do começo dessa religião tanto do candomblé quanto a umbanda no Brasil tá depois se você quiser falar como eu na privada eu tenho algumas algumas obras que eu podia estar te falando desculpando a ousadia minha dentro do seu professor orientador aí e porque eu já tenho alguns estudos nessa área tá sobre religião e vou dizer para você também porque eu vivencio isso de perto e vivo essa religião então assim a questão do cicatismo religioso se você quiser ter uma conversa comigo posso dialogar com você também já tenho um amigo que já faz essa pesquisa já há um tempo inclusive ele é pai de santo e pode estar também ele já passou para a faculdade está tentando um mestrado também justamente discutindo e abordando essa questão religiosa de matriz africana então se você quiser depois bater um papo comigo eu estou aqui à sua disposição e não é fácil falar dessa religião e não é fácil também assumir que a gente pertence a essa religião por conta de todo um preconceito já estabelecido em torno dessa religião a inemoria das vezes é tido como coisa do demônio ou coisa do diabo coisa do capeta que também também essa coisinha de maconha também gostaria de discutir um dia com o professor Matheus em essa questão de transe então é é muita coisa assim muito ampla discussão muito ampla para estar falando aqui num curto espaço de tempo tá mas se você quiser estou à disposição aí e pela sua aí parabenizar mais uma vez pela sua ousa de coragem de trazer esse assunto à tona né aí deixa eu mostrar minha cara aqui para você não sou negra eu sou branquela tá mas eu estou sempre ao redor em torno desse assunto que trata da questão de gênero e estou aqui à disposição eu gosto muito tá de discutir esses assuntos essas temáticas eu sempre levo para a escola qual foi o coordenador principalmente a religião tá e outros assuntos ligados à questão da literatura africana também tá parabenizar vocês as três para essa ousadia mesmo de trazer essa discussão aqui em relação a essa invisibilidade da mulher negra vocês trazendo isso tudo principalmente dentro da religião afro isso daí e a mulher onde ali ela se sobressai a gente se sente né empoderado em relação falando dessa religião matriz e obrigado por professor Matheus para essa oportunidade de estar aqui conversando com as suas orientandas né mas assim é muito rica essa discussão eu não pude deixar passar em branco né nos meus 55 tantos anos de idade 20 de educação e eu tô muito feliz por Jumar tá proporcionando pra gente essa discussão em torno da literatura africana e desses desses assuntos que às vezes ele é silencioso né é silencio ele é silenciado em alguns bairros e aqui em Caças nós temos vários terreiros tanto do candomblé quanto da da umbanda e que umbanda também é outra né então a gente traz isso tudo a tona e desmistificar essa ideia de que você tá falando com macumbeiro com feiticeiro com gente com gente que faz magias querendo né e não é é o assunto não é esse né a abordagem não é essa que você vai descobrir que dentro dessas religiões existem as divindades os santos né que tanto são cultuados dentro da igreja católica né Ogum São Jorge e a sangue e a majá Nossa Senhora e assim todo esse sincletismo religioso tá é só te parabenizar por essa ousadia guria tá e vai em frente viu obrigada a todos tá pela oportunidade da fala obrigada 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 Jéssica pode comentar obrigada a você Silene que importante a sua fala nesse momento né e com certeza eu vou entrar em contato e sempre eu friso a questão de o pertencimento ele faz com que a gente tenha essa sensibilização do situar né a sensibilização da religiosidade né eu com certeza entrarei em contato né eu não 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 sou pertencente a uma dessas religiões de matriz mas eu tenho uma linha que eu sou pertencente né em Minas Gerais da Umbanda então é muito importante a gente fazer essa troca essa conversa esse diálogo dentro do dentro dos rituais religiosos exatamente com certeza depois você me chama lá no no WhatsApp porque eu tô como a gente vai conversando eu tenho eu sou à disposição eu sou à disposição tá eu tenho até uns colegas também que eu andei espiculando aí que eu sou bem espiculadora mas aí a gente vai conversando muito obrigada obrigada eu pela oportunidade obrigada Silene pelo comentário pela participação teve mais uma pessoa que levantou a mão se eu não estou enganada acho que foi a Ivânia Ivânia boa noite gente a Ivânia Ivânia isso desculpa eu achei interessante essas religiões e uma coisa interessante também porque na África lá no continente africano foram muitos povos eles eram invadidos por portugueses vários países sempre ali e eles tem forte essas religiões que atravessou séculos e séculos e consiste ainda essa religião e eu estou no meio de vocês estudiosos ninguém melhor para tirar minha dúvida o que vocês falam sobre isso assim talvez Mateus talvez mais explicado na área porque é interessante existir ainda essas religiões né o respeito e assim muita gente não respeita como você diz né Jéssica mas ela continua forte né e ela no continente africano ele foi invadido assim por muitos países né europeus né vários França Portugal né então é uma coisa assim eu achei interessante interessante eu não tinha parado para pensar eu achei muito interessante essa essa colocação essa fala esse estudo é isso Jéssica pode comentar então Ivone essa questão da religião principalmente quando acontece o processo do diáspora africano como foi o processo mercantilizado da escravidão atlântica né onde retiraram essa população dos seus territórios nativos e trouxeram ela para outros lugares né como faltava o Brasil que chegou uma grande numerosa população negra do continente africano e de lá veio uma liberdade muito grande vieram tanto pertences da cultura da cultura linguística e urubá como bancos e aqui eles se reinventaram quando eles se reinventaram viram que tinha aquela diferença né cultural porque cada um era de uma região mas viram nos seus cultos aos seus ancestrais a força de se unir e assim quando se unir nasce lá o candomblé por exemplo que foi uma das formas de resistência que eles tiveram para se adaptarem também aqui e não perder sua força né principalmente que ele venha com a força através do culto aos seus ancestrais ou através de alguns aspectos da natureza então assim eu não sei se é bem nessa vertente que você fez mas foi bem isso que eu entendi então assim essa junção desses povos principalmente essa união através da religião fez com que eles ficassem mais fortes e também ajudassem eles a se adequarem e se adaptarem em outros continentes né principalmente nas fugas nos processos de resistência desses povos que estavam nas tenzalas quando eles criaram lá os seus quilombos né então aí eles foram se adaptando foram ficando mais fortes dessa forma né eu penso que assim com essa forma de união foi o que fizeram manter eles principalmente mais unidos através da religião através dessa junção de cultos e rituais aos seus ancestrais eu não sei se eu te respondi Ivone será bem isso? fazer um comentário enquanto Oi Jéssica desculpa desculpa é muito bom Jéssica muito bom eu gostei gostei da sua da sua resposta você está bem fundamentada mesmo na religião está bem muito bem e é isso mesmo e eu acho que nós temos que apesar de ser branca mas é deixa eu mostrar aqui apesar de ser branca mas eu vejo sempre o negro igual a mulher ele é ainda perseguido pela sociedade então é isso é muito bom fazer essas explanações e falar e bater em cima disso para que seja falado mais nas escolas vocês estão de parabéns eu gostei muito da participação do curso de ouvir as falas muito grandes as falas muito bonitas bem fundamentadas de vocês parabéns tá ok muito obrigada muito obrigada muito obrigada a todos vocês só queria fazer um comentário aproveitar a fala da Ivone da Silene Jéssica esses dias eu estava conversando com um colega e ele estava falando que ele era cristão e aí conversando conversando e ele foi explicando onde ele ia e tal e na verdade o lugar que ele frequenta é um é uma casa de candomblé mas ele se assume enquanto cristão então por que que acontece isso entra na questão do preconceito que as vezes que a própria pessoa ela 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 sente né porque você você expor que você pertence a uma religião de matriz africana num espaço as vezes em que isso é visto de forma totalmente demonizada é é difícil as vezes para a pessoa fazer essa esse posicionamento né então é é preciso fazer o posicionamento sim porque se não se faz o posicionamento isso não não muda não tem quebra de de paradigma eu continuo da mesma forma o preconceito e todas as falas negativas né e a religião é extremamente importante para eu entender um povo então para eu falar sobre um povo eu tenho que falar da religião né então são alguns conceitos básicos que a gente quando vai falar de história precisa precisa apresentar então se eu vou falar sobre os peças eu tenho que falar sobre a religião dos peças né porque ela também faz parte né do meio da minha compreensão das vivências daquele grupo e assim é para todos e vários e vários exemplos né então é religião e a religião africana né ela é muito limitada então a gente faz um então tem um recorte apresenta o povo não apresenta a religião né então que é o problema que é estrutural né como a Web ele já colocou aqui também né então essa é uma análise que eu faço também que eu fico me perguntando assim até que ponto é possível falar sobre um lugar sem não falar da religião né quando nós fazemos isso a gente limita limita a compreensão do outro sobre o povo é muito difícil bom era isso que eu queria comentar aproveitar a fala das meninas e a fala da Jéssica é vale sempre expor que a religião dos povos africanos é muito diversificada e que muito provável ao longo desses mais de cinco séculos de exploração muitas religiões de muitos grupos étnicos originários do continente africano muitas religiões devem ter sido desfeitas e ao longo desses séculos também muitas das práticas religiosas desses povos devem ter passado por processos profundos de sincretismo religioso nessa mesma análise mais macroestrutural da cultura a gente também pode trazer para os indígenas os povos originários melhor dizendo do continente americano muitas das religiões que haviam que infelizmente não foram mapeadas não foram catalogadas o processo de genocídio e extermínio desses povos certamente levou que muitas dessas culturas se perdessem ao longo do tempo e é óbvio que no transcorrer desses cinco séculos de processo de contato com outros povos está se vivendo processos de sincretismo religioso seja de matriz cristã seja de matriz afro e de sincretismo religioso entre as próprias religiões existentes no mundo indígena só no Brasil a perspectiva que alguns etnógrafos colocam é que aqui havia mais de 1.200 grupos étnicos antes da chegada do europeu no continente americano agora se você tentar imaginar o que tinha de quantitativo de povos originários na África é muito provável que o volume de grupos étnicos e a diversidade religiosa na África era muito maior ainda é claro que a África por N tipos de processos de colonização que não é só cristão vale também colocar as impositivas do mundo árabe da cultura do Islã principalmente no norte da África vem gerando processos profundos de sincretismos que são bastante diversificados não é só com o cristianismo do catolicismo em séculos anteriores ou com o novo cristianismo do mundo evangélico a partir de tempos mais recentes para cá mas tem também do mundo islâmico no extremo norte da África e também de povos asiáticos de pouco se fala mas de povos asiáticos que também mantinham relações comerciais com os povos africanos que certamente trazia novos elementos religiosos tentativas de imposição religiosa que com o tempo vai gerando processos de hibridismo religioso então a diversidade é muito mais ampla do que as nossas simples falas aqui porque tem coisa que a própria ciência não vai conseguir mais catalogar se perdeu ao longo do tempo infelizmente não sei se a Silene quer fazer uma pergunta professor eu esqueci de baixar a mãozinha aqui Gilmara fica à vontade para dar um amém final ah sim bom deixa eu ver aqui não tem mais nenhuma questão só elogios as falas muito obrigada parabéns parabéns então gostaria de agradecer a todos presentes nesse curso nesse projeto esse curso ele foi um projeto que muito me alegrou muito nos alegrou de estar desenvolvendo ele eu gostaria também de agradecer imensamente ao professor Matheus meu orientador que esteve comigo todo o tempo nessa jornada né uma jornada cansativa uma jornada que nos trouxe muitos ensinamentos mas que hoje nós estamos concluindo né então quero deixar meus agradecimentos ao professor Matheus por toda a paciência por toda a orientação até este momento e agradecer também a Jéssica ao Ébile que sempre estão comigo nas atividades sempre que é possível fazer trabalhos apresentações nós estamos juntas que a nossa parceria continue e agradecer aos cursistas a vocês que estiveram aqui conosco a cada a cada encontro muitos estiveram em todos os encontros outros estiveram na maioria dos encontros muito obrigada farei o possível para fazer para agilizar todo o processo de sistematização para poder liberar os certificados de vocês para que vocês possam também né ficar tranquilos eu gostaria de agradecer imensamente a professora Fernanda Martins nos auxiliou na organização desse evento na institucionalização desse evento também meus cumprimentos a professora Fernanda Martins também por todo esse evento ao Tiago que esteve aqui também desde o primeiro encontro comigo também auxiliando ajudando todo o meu carinho meu respeito também ao Tiago pessoa boníssima né pessoa maravilhosa que nos auxiliou muito e agradecer a todos os outros professores que passaram por aqui nessas aulas né então meus agradecimentos a toda a equipe bom é isso muito obrigada muito obrigada muito obrigada tchau 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 tchau